Olá malteis, sejam muitíssimo bem vindos a um novo capítulo e nova parte da nossa Hot Seat da Luz OTW aqui no The Last Kingdom, este grande mod para o Medieval 2 Tod War. Vamos então continuar. Oh caramba, esqueci de pôr a... paz. Alto, reino da Dinamarca. Quero vir falar connosco. Ok, interessante, interessante, interessante. Eles são aliados do Reino de Alba, Império Franco, Kingdom of Connard e Arldom de Vestfold. Eles são aliados dos nossos aliados de Connard. E nós não temos interesse nenhum em... em honestamente estar em guerra com os dinamarqueses. Até porque não tem qualquer plano de expansão para a Escandinávia. Portanto, vamos aceitar. Pode ser que seja uma aliança interessante entre nós os dois e, obviamente, que nos irá dar também aqui alguma... enfim... algo a nível económico com o pacto comercial. Ora bem, temos aqui um casamento. Proposto para quem? Para o nosso príncipe, sem dúvida, sem dúvida que vamos aceitar. Nós precisamos de uma noiva para ele. E cá está, o casamento celebrado, sim senhora. Com Erenach Mackenfelad. Sim senhora, muito bem. Assim podemos ter herdeiros diretos. E chegou aqui uma mensagem do reino da Dinamarca. Ok. Caro Rei do Mundo, servei-me para este meu oferecer-lhe uma aliança militar entre nossos povos, assim como também cerrar um tratado de não-agressão entre vós e a Confederação Viking, sendo que, para isso, estaremos ao seu dispor Dinamarca, Rhode Island e Westworld a ajudá-lo a tornar-se o povo dominante da Irlanda. Acabado isto, poderíamos conquistar Gales em conjunto e repartir a parte de Alba, sendo que as terras dos anglo-saxões caírem nas minhas mãos. Temos ainda o apoio do Império Franco, que se prepara para anexar o comando da... o condado da Normandia e atacar o sul do Essex. Ora bem. Nós sem dúvida que queremos ser o poder dominante na Irlanda, mas neste momento temos um pacto e uma aliança com Connacht. Nós não vamos ser, obviamente, filhos da mãe e apunhalá-los pelas costas. Pelo menos não para já, digamos assim. E por isso... Eu vou deixar isto em águas de bacalhau, digamos assim. Vamos lá responder-lhes. Reino da Dinamarca, nossos novos aliados. Caro reino da Dinamarca, É com enorme honra que aceitamos uma aliança com os homens do Norte, acreditando que também vós tendes interesse em derrubar os há muito pedantes anglo-saxões, contra os quais nos temos sublevado ao longo de décadas. Como tal, aceito o vosso auxílio e aqui juro não pegarem armas contra a Liga Viking. Contudo, se os meus territórios forem invadidos por hordas vikings, não terei qualquer outra hipótese senão contra-atacar. Quando eu digo hordas vikings, refiro-me a hordas nómadas vikings, não às fações. Ok. E basicamente é isso. Agradeço o apoio. O apoio. E após terminar a unificação do meu território no sul da Ilha de Esmeralda, partirei então para a Angla Terra. E aqui está. Muito bem. Bem, nós obviamente não pegaremos armas contra a Liga Viking, que basicamente corresponde ao território dinamarquês e também a Vestfold e Hordaland. Mas aquelas hordas nómadas vikings, nós iremos fazê-las cair caso elas nos ataquem. E já vi que a Dinamarca já dominou basicamente a Angla Oriental e alguns territórios aqui do sul de Wessex. Eles estão a avançar bastante bem, sim senhora. Ora bem, eu tinha aqui um exército rebelde, mas ele desapareceu, portanto não vou atacar hoje. Vou sim muito possivelmente aguardar pelo momento certo para avançar com este exército. Vamos aguardar provavelmente aqui já nas fronteiras com Dublin. Ah, está aqui o exército, ok. Não faz sentido estarmos a atacá-lo já, até porque nós estamos à espera também que cheguem as novas tropas para eventualmente avançarmos também por aqui contra os vikings com o nosso príncipe. Os vikings, não, perdão, a Irlanda, a Irlanda, os rebeldes irlandeses com o nosso príncipe, assim é que é. Temos, é finalmente, buraquinhos para andar. Vamos colocar este diplomata aqui para ele poder vir falar com os outros povos. Vamos falar, se calhar, com os outros povos da liga viking, precisamente. Vamos falar aqui com Hordaland primeiro ou com Vestfold. Eu esqueço-me sempre quem é que fica mais a norte, quem é que fica na zona da Noruega. E vou querer também, eventualmente, um outro barco para este mercador. se bem que já saiu um post no outro dia na página dos OTW que alguém já está a dominar basicamente a Islândia, que é para onde a gente costuma ir por causa das minas de ouro. Mas, enfim, sem problema. Nós procuraremos outros recursos. Ora bem, há alguma coisa interessante aqui para fazer. Nem por isso. Aqui há muita coisa interessante para fazer. para se calhar umas ruas, aumentar um pouco o comércio. Acorda que está a fazer um sítio para barcos. É direto forte também, podemos cortar mais barcos em breve. Liglen. Vamos fazer aqui se calhar um Riverport. Para aumentar também a economia mercantil pelos mares. e basicamente está feito, malta. Basicamente está feito. Talvez se venha mais algum sítio onde eu pudesse recortar, mas infelizmente não. Só mesmo a partir de Emlak Repair. Ok, e vamos então terminar por aqui, malta. Já não há mais nada a fazer. E estamos então a preparar-nos para seguir aqui para os territórios inimigos. Talvez no próximo turno atacamos aquele exército. Talvez. e depois então quando tivermos outro exército pronto poderemos seguir aqui também para Dublin em conjunto que eu acho que é o mais seguro. Até porque atacar Dublin só com um exército e ter que esperar um turno para cercar eu não arrisco. Temos que ter sempre a certeza que temos mais unidades que o inimigo tem porque eles como fazem auto-resolve das batalhas não se vão sentir tentados a fazer auto-resolve se aqui nesta odd city nós cercarmos esta cidade com mais homens. Se calhar nem precisamos estar à espera do outro full stack acho que mais 5 unidades serão o suficiente tanto mais 3 turnos aí conseguimos ir para lá e cercamos com essas forças e depois vamos se calhar enchendo o exército do nosso do nosso do nosso do nosso nosso príncipe mas é isso malta terminamos por aqui então não se esqueçam de ir acompanhar os turnos dos outros membros do aqui do dot city nos outros canais da LOSOTW e também acompanharem o conteúdo dos mesmos as inscrições estão todas aí os links estão todos na descrição aliás e de resto não se esqueçam também de acompanhar aqui as outras séries que estão de correr todas no canal neste momento e é tudo malta fiquem bem beijo abraço muitos palhaços e até à próxima